A PAI da cidade de Jacarezinho recebe uma van zero quilômetro aí em nome do nosso grande deputado Diego Garcia. Os detalhes pra você na tela da NPTV. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Jacarezinho, receberá na próxima segunda-feira, dia 4, uma van zero quilômetro. O veículo foi adquirido através de uma emenda parlamentar de R$ 120 mil, indicada pelo deputado federal Diego Garcia, do PHS-PR. A entrega será realizada por volta das 14 horas na entidade. A PAI presta um importante serviço de inclusão social para pessoas com deficiência física ou mental, oferecendo capacitação, atendimento médico e também oficinas. Assim, valorizar e investir nesse trabalho é fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade. Com certeza, o recurso levará muitas melhorias para a entidade, destaca Diego Garcia.